Música São 7 horas e 7 minutos as notícias da campanha eleitoral para todo o estado. Veja agora como foi a segunda-feira dos candidatos ao governo. Fernando Peregrino, do PR, fez uma caminhada no calçadão de Campo Grande, na zona oeste do Rio. O candidato conversou com eleitores e falou dos projetos para a região. Vamos transferir o centro administrativo aqui para essa região do governo do estado, ampliar a Universidade Técnica da zona oeste de Santa Cruz, criar um restaurante popular em Santa Cruz que não tem, melhorar a qualidade do restaurante popular que aqui existe. Sérgio Cabral, do PMDB, participou de um almoço oferecido por empresários da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria em Botafogo, na zona sul do Rio. Portugal tem aqui, por intermédio de seus empresários, grandes investimentos. Nós vamos incrementar esse relacionamento, cada vez mais estimular que empresários portugueses venham para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro. A tarde, o governador Sérgio Cabral foi levado para o hospital com fortes dores no joelho direito. Ele passou por exames que constataram uma ruptura no menisco. Ele deve ser operado ainda esta noite e deve começar a retomar as atividades na quinta-feira. O RJTV começa hoje a realizar entrevistas com os candidatos ao governo do estado. É uma oportunidade de conhecer melhor o passado de quem quer comandar o Rio e suas ideias para o futuro. Por sorteio, começamos com o candidato, Fernando Gabeira, da colegação Rio Esperança. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Nós temos oito minutos de entrevista e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. O senhor teve problemas na formação da sua aliança política? Logo no começo da campanha, muitos integrantes e muitos dirigentes do seu partido, o PV, Partido Verde, eram contra a entrada do Democratas na sua chapa. Eu pergunto para o senhor, o senhor está de alguma forma constrangido com a presença do ex-prefeito César Maia junto ao senhor nesta campanha? Não, eu não estou constrangido. Os problemas foram superados e acho que é razoável que existam problemas nessa fase. Nós precisamos de uma coligação forte, nós estamos lutando contra um adversário muito poderoso e nós temos que ter também tempo de televisão, temos que ter possibilidade de competir. O ex-prefeito César Maia sabe e todos que me apoiam sabem que eu não farei loteamento político dos cargos, essa é uma questão que o meu governo será transparente e, além do mais, eu considero o César Maia um bom candidato ao Senado. Os nossos dois candidatos da coligação são bons candidatos, também eu não sou dono da verdade. Quem quiser, vale a pena promover debates sabatinas para conhecer um pouco melhor o quadro de senadores no Rio, porque o Senado também é importante. É que em 2008, durante a campanha para a Prefeitura, o senhor disse que a segunda gestão do prefeito César Maia tinha sido terrível. O senhor usou essa palavra, terrível. O senhor estava errado naquela época ou está errado agora? Eu sempre tive certo. Eu sempre tive certo. É possível você receber o apoio de uma pessoa cuja gestão você considerou terrível. O senhor aceita de bom grado o apoio de uma pessoa que foi um terrível prefeito, na sua opinião? Não, é que uma gestão foi terrível. Ele agora não é candidato a prefeito, ele é candidato ao Senado. Ele tem uma experiência histórica, ele tem uma experiência administrativa, tem uma experiência política e eleitoral, que é importante para o Rio de Janeiro. Ok, candidato. O senhor é uma pessoa muito identificada com a cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente com a zona sul da cidade. E tem um dado importante nessa campanha, é que dos 92 prefeitos do estado, nenhum o apoia abertamente, nenhum se manifestou publicamente em favor da sua candidatura. Se eleito, isso não pode comprometer a sua capacidade de governar para o interior do estado? Pelo contrário. Primeiro, eu sempre fui identificado com a zona sul, mas em 2008 venci na zona norte. E acho que tenho plenas condições de ter uma excelente votação no interior. A minha política sempre foi uma política de respeitar os prefeitos e o povo que está com os prefeitos, independente dos partidos. Examinando o meu trabalho como deputado federal, as pessoas vão ver que eu destino emendas parlamentares para prefeitos do PMDB. É um partido adversário. No entanto, eles têm o povo para cuidar e eu não faço distinção de partidos políticos. É um tipo de governo diferente. Não precisarão aderir a mim. Eles podem ser independentes. Desculpa, quase cortei o senhor. É que examinando a sua agenda de campanha, em 39 dias de campanha, o senhor dedicou cerca de 12 dias a fazer campanha na zona sul da cidade. E apenas 4 a visitar o interior do estado. Esse desequilíbrio, para não dizer desinteresse, não pode contaminar o eleitor do interior em não votar no senhor? O senhor exame foi totalmente inapurado, porque eu tenho feito campanha na região metropolitana. Eu me dediquei à zona sul só no dia que fui fazer uma feira, sextas-feiras, porque pediram para eu fazer feira lá em casa e eu tive que ir lá fazer a feira. O senhor já foi a Ipanema, Botafogo, Copacabana, 12 dias em 39 dias de campanha? Olha, eu fui à Mangueira, eu fui ao Morro do Martins e São Gonçalo, fui ao Jardim Catarina muito mais vezes do que a zona sul. Talvez eu tenha escapado do seu radar. Não, no interior do estado o senhor só foi 4 vezes. Não, eu já fui ao interior do estado muitas vezes. Só a Petrópolis eu fui 2. A Teresópolis eu fui 1, são 3. Já fui a Macaé 2 vezes. Já fui a Volta Redonda uma vez, já fui a Pinheiral. É que eu escapei o seu radar. Ok, candidato. Na sua vida política, o senhor sempre foi muito duro com políticos, com desvio de moral, desvios éticos. Mas no ano passado, durante o escândalo das passagens aéreas no Congresso Nacional, o senhor admitiu que deu passagens para a sua filha visitar o Havaí, visitar a sua outra filha no Havaí. Passagens compradas para a sua cota pessoal do Congresso Nacional, no final das contas, com dinheiro público. Por que o senhor demorou para que o caso viesse à tona de ser denunciado pela imprensa para devolver esse dinheiro? Olha, a primeira questão é a seguinte, que era preciso consertar aquilo na Câmara dos Deputados. E para eu consertar aquilo, eu precisava denunciar. O que eu fiz? Eu denunciei, eu mesmo não fui descoberto que eu havia dado a passagem, devolvi o dinheiro, devolvi 84 mil reais de crédito, e formulei as regras que o Michel Temer aceitou para mudar o processo na Câmara. Isso significa uma economia de 32 milhões por ano. Então, eu quero dizer a você que eu erro, mas quando eu erro, eu reconheço o erro, eu corrijo o erro e reparo o rumo. Foi o que eu fiz. Consegui admitir meu erro, reparei o erro devolvendo o dinheiro, ainda reparei o rumo da Câmara dos Deputados, oferecendo as regras que hoje acabaram com esse processo. É que essa reparação veio só depois que o escândalo veio à tona pela imprensa. Se não tivesse tido reportagens sobre isso, o senhor até hoje estaria dando passagens para a sua filha, da sua cota pessoal? Olha, eu estou no Congresso há 16 anos. Só dei uma vez. Então, isso responde a tua pergunta, a tua inquietação. Candidato, falando um pouco de política de segurança, de UPP. No seu programa eleitoral, o senhor diz que as unidades de polícia pacificadora não podem se concentrar em pouquíssimas áreas de maior visibilidade eleitoral. O senhor pode esclarecer isso um pouco mais? Quer dizer, isso é uma crítica, por exemplo, à Cidade de Deus, à Ipanema, à Tijuca, que foram as primeiras regiões a receber as UPPs? Não é uma crítica. O que eu quero dizer é o seguinte, as UPPs são muito boas. Eu, de uma certa maneira, as defendi em 2008, não com essa forma. Eu cumprimento o governador por realizar as UPPs. Mas as UPPs e todos os seus defensores precisam compreender que nós temos que avançar. O primeiro nível de avanço é criar uma UPP e ter a noção de uma política para todo o Estado. Evitar os efeitos que podem surgir é desse processo. A segunda é ter a seriedade para afirmar que ela não pode ser instalada em todo o Estado, porque nós não temos contingente nem recursos para isso. Por isso que eu proponho uma política associada às UPPs, uma política de inteligência. Por exemplo, nós podemos, 500 mil pessoas compram gás mais caro no Rio de Janeiro porque são obrigadas a comprar das milícias ou do tráfico. Em regiões dominadas por milícias ou tráfico. Exatamente. Nós podemos evitar isso sem disparar um tiro, com uma política de inteligência. Sem UPP? Hein? Sem UPP? Não. Com as UPPs, continua existindo, mas nós podemos evitar esse processo em áreas onde nós não podemos colocar UPPs ainda. Ou seja, há solução para uma área reconhecidamente dominada por traficantes ou milicianos, há solução que não seja UPP? Nós vamos ter que tentar também. Tentar? Estrangulando economicamente os grupos armados que estão ali. Porque se nós formos criar UPPs em todo o território do Rio de Janeiro, nós não temos condições. É só isso que eu quero dizer. Nós criaremos em todos os lugares, mas utilizaremos a inteligência também. E não é só a UPP que marca uma política. O garoto que foi morto no CIEP Rubem Gomes... O Westen. O Westen. Ele foi vítima de um equívoco. Você não pode fazer uma operação armada diante de um CIEP. Você tem que ter o desenho. Desculpa interromper o senhor, mas o nosso tempo já está acabando. Eu queria deixar um tempinho para o senhor se dedicar lá, 8h12 já, dedicar algumas palavras para o seu eleitor. Olha, o meu eleitor tem me acompanhado em todos os cantos do Estado e tem me acompanhado muito também agora pela internet, uma vez que nós estamos mostrando o que fazemos. Vai me acompanhar a partir da televisão, quarta-feira. E eu acredito que nós chegaremos lá, porque eu estou acostumado a ter grandes tarefas, a lutar com poucos recursos, contra muitos recursos e conquistar a vitória. Candidato Fernando Gabeira, muito obrigado pela sua presença aqui no RJTV. Boa sorte na campanha. Obrigado. Pelo sorteio, a data de amanhã estava reservada para entrevista com o candidato da coligação Juntos Pelo Rio, o governador Sérgio Cabral. Mas por causa daquela cirurgia do joelho, a entrevista com o Cabral vai acontecer no fim desta semana. Amanhã, o entrevistado será o candidato do PR, Fernando Peregrino. Essa tarde foram anunciados os detalhes do Rock in Rio, que depois de 10 anos, volta a ser realizado aqui na nossa cidade. O festival vai acontecer em setembro de 2011. Os shows vão acontecer nessa área, em Jacarepaguá. A infraestrutura que será usada no Rock in Rio 2011, servirá também para as Olimpíadas de 2016, como área de lazer para os atletas. Serão mais de 100 atrações, entre artistas nacionais e estrangeiros. A primeira edição do Rock in Rio foi em 1985. O festival também já foi realizado em Portugal e na Espanha. Já foram outras edições aqui no Rio, mas certamente a primeira edição do Rock in Rio, com aquelas imagens de arquivo, deixaram muita saudade. O RJ fica por aqui, para você uma boa noite. E até amanhã. E aí